Brasil 8 para a França Um toque na rede do bloqueio Ah, tocou na rede do bloqueio Sacando o Éder Para o levantamento com uma das mãos Teve cobertura, contra-ataque brasileiro Murilo passou Leymarrec faz o levantamento Girando firme o número 8 O Mariano Morro Errou o Nauber na estrutura do bloqueio Preocupado com a primeira bola Ele deixou livre o Morro na série da rede O Nauber preocupou com a primeira bola E liberou o ataque pela série da rede Depois tentou soltar, mas era tarde demais Na carta de 11 a 9 Está saindo o número 16 O Ragondé entrando para o jogo Luiz Lavev 23 anos 2 metros e 3 Luiz Lavev joga no Toulouse Recebeu ali o Nauber O levantamento Inverteu muito bem o Marlon Para o ataque no corredor do Samuel 12º ponto do Brasil Funcionando muito bem essa dupla O levantador Que obviamente joga na diagonal do oposto Acionando sempre nos momentos importantes Com a distribuição correta Samuel confirmando os pontos Muito bem como oposto Samuel E aprovadíssimo o Marlon Como levantador na sua estreia O saque é bem forçado O Lemorrec faz o levantamento Inverteu muito bem E a bola não passa Erro no ataque do Slavé É ponto do Brasil É o 12º ponto brasileiro Já sendo o 3º ponto 13 para o Brasil 9 para a França E agora o saque para fora 13 para o Brasil 10 para a França 3 pontos a vantagem brasileira Saque direto na rede Ponto de graça 14 para o Brasil 10 para a França E a torcida brasileira fazendo a festa Os brasileiros festejando Saque do Naubert Ace do Naubert 15º ponto do Brasil 15 para o Brasil 10 para a França Abre 5 de vantagem É o espectador ligado No Sport TV Que está corrigindo a gente A gente vai com ele De surce Não de surcer A gente agradece A sua audiência O seu carinho E a sua atenção Olha o levantamento Do Le Marek Olha a dificuldade para levantar É ponto do Brasil A importância emocional Daquele primeiro set O Brasil ter resistido A uma França Que vinha cheia de moral Depois da vitória de ontem Foi fundamental É nítido que a França Nesse terceiro set Abaixou a guarda Não aguentou a pressão Do Brasil Que fez um excelente segundo set Vamos ver o gol Do Pablo Lutento Estão aí vibrando Com esse bom momento Do Brasil 16 Brasil 10 França Olha o ataque francês Essa bola não passou 17º ponto do Brasil 17 para o Brasil 10 para a França Abre 7 pontos de vantagem A seleção brasileira O Marechal no bloqueio Simples Desperdiçou esse ponto Saque do Naubert Escolhe o corredor O Naubert Olha o levantamento Do Lema Reca Ataque bem No Marechal No corredor Ele virando para a seleção Da França Nesse momento Com 12 pontos Samuel O principal pontuador Da partida Logo atrás O Murilo Com 11 pontos E o central Éder Com 10 17 para o Brasil 11 para a França Terceiro 7 O Brasil venceu O primeiro 31 a 29 Venceu o segundo Por 25 a 21 Recebeu o Murilo Olha o levantamento O Marlon inverteu O ataque bom Ali do Brasil Virando mais um O Samuel Ele desvindo o bloqueio Saque do André Ehler 18 Brasil 11 França Só com o André Ehler Levantamento Jogada pelo meio De Sousa atacou Deu defesa Contra-ataque brasileiro Samuel atacou Deu defesa Lá no fundo Trabalho o Lema Reca Faz o levantamento Para o Morro Bloqueio do Brasil Marcou Mas a bola passou Samuel se aborrece Que não é a primeira vez Que ao chegar Um pouquinho atrasado Para a formação Do bloqueio trípulo Deixa um espaço Com a mão direita Olha só É por ali justamente Que a bola passa 18 para o Brasil 12 para a França Lá vem saque o francês Naubert segurou Marlon faz o levantamento Tabula pelo meio Com o Eder Deu defesa Mas aí o quarto toque É ponto do Brasil 19 ponto do Brasil 19 Brasil 12 França Bernardinho vai mexendo o time Chegando para o jogo Anderson e Bruno Em versão de 5 em 1 Saindo Samuel e Marlon A versão foi muito importante Para a reação do Brasil No primeiro set Lembrando ao amigo de casa Que o Brasil Perdiu o primeiro set Com uma diferença De 5 pontos A favor da equipe francesa O Nissa Que complicou E muita recepção A bola vai voltar de graça Vai trabalhar o contra-ataque Naubert Bruno faz o levantamento Lá para a ponta Bola no chão Virando o Murilo 20º ponto do Brasil Ficou bem mais uma vez O Bruno Mostrando personalidade Fiz um saque curto Que surpreendeu A equipe francesa Nos ajudou a contra-atacar Com mais um ponto Do Murilo pela ponta Saque do Bruno 20 Brasil 12 França Sacou Bruno Sacou na rede Nessa Terceiro ponto francês 20 Brasil 13 França 7 pontos A vantagem brasileira O Brasil a 5 pontos Da vitória Por 3 setes a 0 Ficou para o saque Jogou muita bola Foi o grande jogador francês Dos anos 80 21-13 Sacou o Murilo Levantamento de costas Morro atacou Para cima do Alain Virou para a França 21 para o Brasil 14 para a França Terceiro sete Sacou direto para fora Ponto de graça Para a seleção do Brasil 22 para o Brasil 14 para a França O Brasil a 3 pontos A vitória Para a recepção de toque Trabalhou o levantamento Virou bem na diagonal Ali O Ragon D 22-15 O ataque do Ragon D Olha o levantamento Do Bruno Anderson Olha o ataque do Anderson 23º ponto brasileiro 23 Brasil 15 França Destacar mais uma vez A eficiência Na inversão do 5 e 1 Aproveitando Sem levar pontos O objetivo é justamente esse Colocar 3 atacantes Na rede Ter uma opção Maior Na variação De jogadas de ataque E o objetivo foi alcançado Mais uma vez Com a inversão do 5 e 1 E o Bernardinho vai deixar O Anderson no saque O Anderson sacando Sacou o Anderson Veio de graça Para o Nauber Arredondou Botando o chão Ponto do Anderson Ponto do Anderson Ponto do Bernardinho Privilegiando os jogadores Que entraram na inversão Deixando o Bruno na rede E o Anderson no saque Ele consegue esse ponto Do experiente Anderson Com a conclusão do Nauber Netpoint do Brasil 24 e 15 No levantamento Vem ataque da França Bola no chão 24 e 16 O Nauber recebeu Pode acabar o jogo O Bruno faz o levantamento Para trabalhar a França Olha o bloqueio do Brasil Amorteceu Anderson Partiu atrás Mas a bola caiu É ponto da França O Brasil ainda com o match point Aí o bloqueio amortecendo Anderson partiu nela Mas não chegou a tempo Burilo partiu com ele 24 a 17 Saque do Ragonde O cara estava molhado ali O cara ainda continua enxugando Agora sim está tudo certo Vai para o saque O Ragonde Match point para o Brasil 24 a 17 Saque do Ragonde O Nauber recebeu O levantamento O Nauber vai para o ataque Deu defesa Agora voltou Vai trabalhar o Alain Bruno trabalhou o levantamento Inverteu para o Anderson Bola boa Fim de jogo Vitória do Brasil Por 3 7 a 0 Com parciais De 31 a 29 25 a 21 E 25 E é filho das A grande fome Face Vim de jogo